Música 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 Estamos aqui Música Música Pô, esse é modelo Loo O que é isso? 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 Você vai chamar de b Emmet Design. O que é isso? F*** F*** Nenavижу, p***, cêgan Eu sou tua mãe, eb filosofia Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Descubra me atrasar, eu também atraso Olá 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 10 A 4 5 5 5 1 2 3 Beleza, pode comer, por favor. Vou colocar meu jeito, fico mais quente Tchau, sim, sim, já m Insta Julio, vou voltar para a stretch Música Você está no próximo Você está falando comigo? Você está falando comigo? Who the hell else está falando? O que é o que é o que é? O que é o que é? Não é ele. Você me mandou a humanidade. Então, você vai escolher a roupa? Qual a roupa, você vai escolher? Dizem a palavra. Não, não. AHAHAH! AHAHAH! I'm gonna look at you, lookin' at me I know you don't This looks like a job for me So everybody just follow me Cause we need a little controversy Cause it feels so fancy without me I said this looks like a job E aí Manu 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 E aí, E aí, E aí, E aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você quer pagar a taxa? Não Ahahahahahah Ahahahah I'm a bird, motha I'm a bird Look at me, motha Highway to hell I'm a highway to hell Highway to hell Highway to hell I went to work in the police For the novara, you and the garbage I sent the cello to the trunk Fá-Fá-Fá-Fá-Fá Fá, Fá Fá Nane, Nane, Nane Nane, Nane 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 Música Vamos lá. Nós não estamos indo! Você é b****? Nós não estamos indo aqui! Vocês viraram? Nós não estamos indo aqui! Por que você está dizendo, como nós te chamamos? Como nós te chamamos de dinheiro? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. B**** Transcrição e Legendas Pedro Negri